Líder de seita sexual apocalíptica, é condenado a mais de mil anos de prisão, um tribunal de Istambul, Turquia. Condenou nesta segunda-feira, 11-1, Adnan Akhtar, líder de um culto sexual apocalíptico, a 1.075 anos de prisão por 10 crimes, entre eles agressão sexual, abuso sexual de menores, fraude, sequestro, extorsão e tentativa de espionagem política e militar, informou a emissora privada NTV. Adnan Akhtar, de 64 anos, é o chefe de uma seita considerada uma organização criminosa pelos promotores. Ele e dezenas de seus seguidores foram presos em operações simultâneas em 2018. Enquanto pregava visões conservadoras, Akhtar mantinha uma espécie de harém, cujas integrantes eram chamadas por ele de gatinhas. Quase todas submetidas a várias cirurgias plásticas. As gatinhas costumavam ser vistas dançando em programas supostamente religiosos apresentados por Akhtar na TV online, a A-A-A-9, da qual é dono. Cerca de 236 suspeitos foram julgados no caso, 78 dos quais estão presos, de acordo com a agência de notícias oficial Anadolu. Durante o julgamento, Akhtar chegou a dizer ao juiz, que comandava o caso que tinha cerca de mil namoradas. Os favores sexuais do seu harém, eram estendidos a membros da cúpula da seita. Pessoas que deixaram o culto afirmaram, na condição de testemunhas, que Akhtar comandava a seita com mão de ferro, chegando a decidir a que cirurgias plásticas, as mulheres deveriam se submeter. Todas tinham que ser iguais. O penteado, os sapatos, as jaquetas, tinha que ser das marcas mais caras, como Versace e Guixi, revelou uma delas. Uma das mulheres no julgamento de Akhtar identificada apenas como Cece, disse ao tribunal que o líder da seita havia abusado sexualmente dela e de outras mulheres repetidamente. Algumas das mulheres que ele estuprou, foram forçadas a tomar pílulas anticoncepcionais, Cece disse ao tribunal. Questionado sobre 69 mil pílulas anticoncepcionais encontradas em sua casa pela polícia, Akhtar disse que elas eram usadas para tratar doenças de pele e irregularidades menstruais. A teologia de Akhtar, que também usava os nomes de Adnan, Oka e Arun e Aya, prega que a teoria da evolução das espécies é uma farsa, e que o fim do mundo está próximo. O antropólogo Daniel Martin Varisco chegou a definir a seita, como uma versão do islam à moda Disney turbinada pelo sexo. Em 2010, Akhtar chegou a ser eleito um dos 50 muçulmanos mais influentes do mundo, de acordo com o Daewun Star. Akhtar é tido, como muito próximo do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre quem ele chegou a dizer, que merecia comandar a Turquia até o fim dos tempos. Akhtar é tido, como muito próximo do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre quem ele chegou a dizer, que merecia comandar a Turquia até o fim dos tempos.